Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, bom dia, 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 bom Vamos usar uma cor aqui bem próxima aqui, um amarelo bem escuro, bem forte aqui, quase um laranja. Vou pegar esse daqui, se você quiser também, você pode diminuir bem o nível aqui, o nível dessa opacidade. Vou deixar 32 mesmo, depois você muda para esse pincel aqui, você vem para cá, gente. Você pode pintar aqui, vou botar a força aqui mesmo, e aqui é só fazer isso aqui. Aqui, você não precisa nem arrastar, você faz tipo um ponto aqui com esse pincel mesmo aqui. Você vê que ele faz tipo uma cruz aqui, um efeito de uma cruz aqui. Vamos meter uma borrachinha aqui, gente. Então, vamos lá. Vamos selecionando aqui, agora vamos pegar só a ferramenta lápis aqui. Isso. Também você pode fazer o seguinte, pega um verde bem claro, como esse aqui, vamos fazer a mesma coisa aqui. Se não tiver arrastão, você vem aqui, olha. Isso aqui é pura matemática, gente. Essa parte aqui também. Aí você vem aqui. Você já pode arrastar um pouquinho para cá, o mínimo possível. Bem de leve, olha. Próximo. 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 E a mesma coisa Vamos pegar um Esse mesmo verde Vamos só escurecer mais Calo de som Pronto Vamos ver quando é que está longe Vamos aproveitar aqui Vou só apagar isso aqui e pronto Aí pega essa ferramenta Explore sempre essa ferramenta Aqui você faz tipo um ponto Já é onze horas É onze e onze Rapidinho O tempo passa rápido Para vocês verem Olha o horário que eu levantei Está vendo Está aqui Vamos ver o tempo Que eu levei Seis minutos Seis minutos Dá para você vir aqui Nessa camada Vamos fazer a mesma coisa Aqui nos regaços Vamos pegar essa magenta Vamos aqui agora Pegar um pouco aqui Só paguei Aqui foi um cinco Para ficar só vinte e cinco Dizessei duzentos e cinquenta e cinco E selecionar Venho aqui agora Nesse pincel aqui E agora focar nesses muros Bencemos Vamos lá Amém. Vamos fazer um secar sozinho aqui. Você pode agora pegar os mínimos detalhes usando essa ferramenta aqui. Vamos usar um pouco desse cinza aqui. Um cinza azulado. E selecionar sempre esses valores. Vamos criar aqui agora uma réplica de umas rachaduras aqui no muro. Aqui está um preto aqui e aqui você vai fazer uns tons de cinza. Noto. Tchau. 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 Por isso que eu botei um lapisão aqui Ao invés de ser pincel eu usei um lápis aqui Para retocar aqui E fazer umas E aquilo é bom para você fazer um pixel aqui E aí você controlando aqui Você vai ter que criar umas rachaduras aqui na beirada do muro Sempre aqui tem que ter umas rachaduras Vou botar alguns pontinhos aqui também Aqui eu coloco um lápis aqui Você até deixa aqui Um meio cinza aqui com os tons bem ásperos mesmo De uma forma bem áspera aqui Você pode botar uns pontinhos aqui Outro aqui Algumas marcas de rachadura Você cria aqui também E aqui os rebocos E aqui os rebocos saindo também do muro Tudo envelhecido mesmo aqui Os rebocos soltando ainda do muro Calma de som Pronto gente Agora vamos Aqui Vamos fazer isso aqui Definir essa parte aqui E definir essa parte aqui Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Sim Vamos lá Aqui aqui também você pode vir aqui vou fazer um retângulo bem grande pronto aqui você mexe com o pincel aqui depois você vem e faz daqui ót isso a mesma coisa aqui isso pronto vem aqui agora eu vou fazer isso aqui pode ser feito aqui nessa cor e aí Obrigado. Aqui, eu vou ver aqui. Que isso. Pronto. Com mais ou menos desse jeito. Pode pegar esse cinzinho aqui. 25 aqui. De novo. Tiro 255, 25. E. Pincelzinho. Pronto. Dei uma sensação de ser anubrado. E se vocês gostaram desse vídeo, gente. Eu não esqueço de você inscrever no meu canal. Ativar o sininho para a notificação. Vocês estão vendo aqui agora a prova real aqui da fachada, né? Aí você viu aqui como ficou o muro. Aí eu botei aqui uns pretos aqui. Uns nomes de rachadura. Faltou alguma coisa para esse muro ficar melhor, gente. O que foi? O portão. Vamos dar um jeito desse portãozinho aqui, ó. Vamos dar o zoom. Você pega aqui, ó. Você não precisa botar muito detalhe. Mas você vai usar essas ferramentas mesmo aqui. E você bota aqui uns 25. De novo. De opacidade. Para não esquecer mesmo, ó. E isso. Você vai usar esta ferramentas mesmo, ó. Ele não vai afetar muito as outras coisas Aqui ele não vai afetar muito Você pode até pintar aqui um pouco mais Só que ele não vai afetar muitas coisas aqui Você pode usar esse branco também para fazer a mesma coisa Vamos usar o valor aqui, R$ 25 Aqui é bom clarear mais algumas partes do portão Vou enfocar nessas partes aqui, do meio Aqui também, ó Um pouco aqui, uma mais para cá e um pouco aqui, ó Pronto, gente, ó Agora sim Vou mais ou menos Aí está aqui as fachadas aqui em Pixel Art no Pixel Studio, gente O que eu fiz aqui para vocês verem Botei alguns efeitos a mais também aqui nesse portão Para vocês perceberem como ficou Não vai ficar totalmente parecido com o original por um seguinte Eu modifiquei alguma coisa E a grande portão está em Pixel Art e a limitação dele Não dá para fazer mais coisa com ele É o máximo que eu pude chegar para vocês verem como ficou aqui as fachadas Eu espero que vocês, esse vídeo aqui chegou até 21 minutos Eu espero que você dê um like nesse vídeo, gente Que dê um trabalho, viu, para fazer isso aí Com a inscrição e a notificação ativada do sininho Aí você pode ajudar bastante Atingindo a 4 mil horas de assistido Que eu obrigado por vocês terem assistido até aqui Eu agradeço a vocês Se vocês assistiram a parte 1, a parte 2 Essa é a terceira parte, gente Eu agradeço que vocês tenham chegado a essa terceira parte Com segurança E obrigado mesmo por vocês Terem paciência aqui mesmo E agradeço até aos pessoas do Clip Claps Esses que estão mais assistindo são do Clip Claps Eu também do outro grupo que eu estou participando Mas eu também estou gostando também do pessoal do Clip Claps Estão participando também Eu agradeço também especialmente essas pessoas Que estejam prestando atenção Ou talvez não estejam Mas se quiser também clicar aí no link para dar um like Não tem problema não, rapaz Entra aí no Youtube para dar um like também, gente Compartilhe para geral Chama mais gente para assistir esse vídeo, gente Para ter mais alcance Estou precisando muito de vocês Se vocês me ajudarem nessa parte aí também Vocês vão me ajudar para caramba, viu Tem aí o link na descrição também Que você pode ler meu blog Esse canal nasceu do meu blog É isso mesmo, gente Tem um blog também Tem também aí o meu Instagram Você pode me seguir no Instagram Tem o Co-App também Que você pode baixar o Co-App E me seguir também no Co-App E além do mais, pessoal Você também pode ver aí como ganhar dinheiro Tem o Quai Tem tudo aí Baixinha de agir para vocês Além do Quai Tem os apps de escutar músicas E também o Clip Claps Você pode ganhar dinheiro com ele também Que não é só assistir vídeo não, viu Que você pode compartilhar seu link E jogar A vontade de comer no Clip Claps O Renegade O Renegade Que é Você clica no meu link Você loga E você vai ganhar Cinco dólares Cinco dólares de garantia Que aí você Com cinco dólares de garantia Você vai deixar os BPM Deixar a abelinha trabalhar para você Aí você deixando a abelinha trabalhar para você Você alcança vinte dólares Cem por cento Você pode fazer sua retirada De vinte dólares Que vale cem reais Eu agradeço por isso Eu agradeço Que vocês tenham assistido Esse vídeo meu E tenta E continue praticando aí Obrigado por assistir Tchau e fui